Eu tô online Tá, que eu sei, se eu não pegar eu pegarei Eu fiz uma pergunta saliente, você vai ter que responder Você quer beber amor, ou quer fazer amor, bebê? Você quer beber amor, ou quer fazer amor, bebê? Você quer beber amor, ou quer fazer Eu fiz uma pergunta saliente, você vai ter que responder Você quer beber, ou quer fazer amor, bebê? Você quer beber amor, ou quer fazer amor, bebê? Você quer beber amor, ou quer fazer amor? Eu fiz uma pergunta saliente, cê vai ter que responder Eu tô online, mandei mensagem pra tu Tô só esperando ver se fica azul na timeline Tudo que cê faz eu sei Essa foto de copinho pra essa frase eu já zaguei Cê tá querendo, dá que eu sei Com incidência eu também Cê tá querendo e eu também Se eu não pegar, eu fiz uma pergunta saliente, cê vai ter que responder Cê quer beber amor ou quer fazer amor beber Cê quer beber amor ou quer fazer amor beber Cê quer beber amor ou quer fazer Eu fiz uma pergunta saliente, cê vai ter que responder Cê quer beber ou fazer beber Vem, 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 vem Fiz uma pergunta saliente Fiz uma pergunta saliente, cê vai ter que responder Cê quer beber amor ou quer fazer amor? Vem, 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 vem... Obrigado.